Rogério Samora, perita loureiro desfeita em lágrimas morte de amigo, estou muito triste. Rogério Samora morreu aos 62 anos esta quarta-feira, 15 de dezembro, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela Amor-Humor. Da SIC. O ator esteve internado, em coma, mais de 140 dias. Nas redes sociais. Diversos famosos reagiram à trágica partida do artista Eirita Loureiro, uma grande amiga. Esteve em direto, por telefone, na edição do meio-dia, da SIC Notícias, onde fez um emotivo desabafo. Vejo esta notícia e com imensa tristeza, perdi um grande amigo. Eu e o Rogério desenvolvemos uma amizade muito bonita e muito profunda nestes últimos cinco anos. Ele tinha um caráter muito forte, intenso, muitas vezes incompreendido, mas era uma pessoa com um coração enorme e de uma bondade enorme, começou por dizer. Emocionada, Prita Loureiro prosseguiu o seu discurso e manifestou-se sobre o estado de saúde do ator. Eu estou muito triste. Mas ao mesmo tempo sinto que é bom, se calhar, ele, de facto, o largar este corpo que já não correspondia à energia e à força que ele tem e agora com certeza estará a olhar por nós lá em cima. A Pivo questionou ainda a amiga de Rogério Samora sobre como esta gostaria que o ator fosse recordado. Nesse instante, Prita Loureiro inalteceu o talento do rosto de si que temos de celebrar o fato de termos tido a sorte de ter tido um artista como eu neste país porque ele deu muito, muito à sua arte e ainda tinha muito para dar, entregou-se sempre com alma e coração e com uma entrega e uma generosidade grande e uma força e uma vontade incrível de fazer tudo muito bem e de imprimir o seu caráter e a sua visão sobre o mundo e sobre a vida através da sua arte, referiu. Prita Loureiro terminou a sua homenagem ao ator em Lágrimas. Ele era um grande, grande amigo, com quem falava todos os dias, ia almoçar, ao cinema, era uma presença constante na minha vida que agora não está, finalizou. Veja aqui arrepiante momento em Crita Loureiro.